Estão a ver já para onde é que isto vai? Estão a ver? Vai, eu posso te dar uma escuta? Vamos lá, vamos lá. Se troca, se troca, se troca, se troca ainda, tem que ser mais amado ainda. Que pute! Então, devido os lugares trocados, o carro é do homem, quando quiseres, estás à vontade, eu vou-me já agarrar ao foda-se, o foda-se está partido, mais atrás, vem uma segunda, bora. É para arrancar agora, já que gastaste pneu, ao menos arranca. Vem ao espaço! Garantidamente, foste o gajo que veio aqui ao meu canal, que meteu mais fumo dentro do carro.